Entrevista com o atacante Hélio Paraíba, ator do gol de empate do Botafogo contra o Corinthians no último sábado. O elenco botafoguense que treinou no domingo, treina nesta segunda-feira visando agora a Copa do Brasil. Hélio, a primeira pergunta é para você. Você vem tendo oportunidades de entrar no decorrer dos jogos. Como você já está se sentindo fisicamente? Qual a importância desse gol contra o Corinthians para você? Então, acho que a importância do gol é muito grande. Principalmente eu que sou centroavante vivo de gol. Qualquer gol é importante, mas a gente sabe que um gol contra uma grande equipe de Série A, a gente sabe que tem uma força maior. Fico muito feliz. Estou me sentindo muito bem. O tempo que eu fiquei parado aí, quando eu senti essa minha lesão mais recente, que foi uma lesão pequena, foi curta, um tempo curto. Então, eu quase não deixei de treinar, mesmo ficando de fora. Estou me sentindo muito bem e estou à disposição do professor. Outra pergunta, Hélio. No ano passado, você perdeu boa parte da temporada no começo por causa de lesão. Esse ano, começaria o Paulistão como titular, mas apareceu um problema na região da contusão e você perdeu o espaço novamente. O quanto essas lesões atrapalharam o seu crescimento no Botafogo? Atrapalharam muito. Essa última foi muito curta, mas a outra do ano passado realmente me atrapalhou bastante. Foi uma lesão que eu realmente perdi o segundo turno inteiro da Série C. No clube foi um tempo muito longo, mas essa última lesão minha foi bem pequena. A gente nunca gosta de lesionar, mas infelizmente faz parte do futebol. Como eu falei, a gente nunca quer, mas são coisas que acontecem. A gente tem que ter a cabeça boa. Procurei manter o foco, procurei manter a minha disciplina para não perder a parte física. E graças a Deus, quando eu fui chamado, quando eu fui necessitado para entrar nos jogos, eu fui bem, pude ajudar a equipe com gols. E quando eu não fiz gol também, ajudei de outra forma, no vestiário, no dia a dia, entrando e dando o meu máximo. Outra pergunta para você. Você acredita hoje estar pronto já para brigar pela titularidade com o Thiago Reis? Então, eu, desde o início da pré-temporada, eu, óbvio, a gente chega numa condição física abaixo e tal, mas, eu vou repetir, essa minha lesão foi muito curta, eu sempre estive preparado. Desde que eu voltei ali, logo em seguida, eu já estava preparado para jogar. Essas situações de quem joga e quem não joga é com o professor Zago, isso a gente respeita. Tenho certeza também que se eu estivesse jogando, o Thiago respeitaria também, como o Caio também, que é outro parceiro nosso da posição, e eu estou preparadíssimo, mas, como eu falei, são decisões de treinador e, por quem ele optar, eu tenho certeza que vai dar conta do recado. Outra pergunta, Helio, como que é, novamente, a sensação de um artilheiro marcar um gol importante, ainda mais você que se preparou muito e, de novo, uma conclusão atrapalhou a sua trajetória, e sente que esse gol você pode ganhar a posição de titular? Bom, então, é um gol realmente importantíssimo, é um gol importantíssimo, um gol em que eu fiquei muito feliz, todos os gols nós ficamos felizes, mas esse realmente tem um gostinho especial, e volto a repetir, a questão da titularidade foge da minha pessoa, tenho que trabalhar, tenho que me esforçar, entrar nos jogos, fazer gol no dia a dia, eu tenho certeza que, como eu respondi na pergunta anterior, quem o professor optar, vai entrar e dar conta do recado. Outra pergunta, Helio, contra equipes em divisões menores no brasileiro, o Botafogo conseguiu bons resultados, como contra o Santos, Guarani, Ponte Preta e Corinthians, mas com equipes em divisões inferiores do Nacional, como a Inter de Limeira, Água Santos, Santo André e Ferroviário, o time não mostrou o mesmo futebol, a que se deve isso? Eu acho que o Campeonato Paulista é muito difícil, você pega um Corinthians de Série A, tem um bom desempenho, mas dois, três dias depois você já tem que jogar de novo, às vezes o desgaste, a viagem, você não tem um dia legal, são vários fatores, eu acho que no Campeonato Paulista, você ser de Série A e Série D não tem muita diferença, talvez para o segundo semestre sim, mas no Campeonato Paulista as equipes são bem parecidas, tecnicamente é um campeonato muito difícil, então eu acho que independente de quem a gente joga contra, é sempre jogo difícil e futebol é assim, nem sempre as coisas saem da forma que a gente quer. O Elio, agora no linguajar de futebol, mudar a chavinha, o jogo contra o Azulis pela Copa do Brasil, como que o Botafogo está pensando nesse jogo, como vocês jogadores se apresentaram, estão vendo esse jogo contra o Azulis e a importância dele? A importância nós vamos encarar como uma final, é um jogo muito importante tanto para o clube quanto para o atleta, nós estamos completamente focados, desde que acabou o jogo do Corinthians, como você falou, nós já viramos a chavinha, quarta-feira nós temos um jogo importantíssimo, nós vamos lá para o Pato Branco com certeza fazer um bom jogo, buscar a classificação e voltar para Ribeirão aí, se Deus quiser todo mundo feliz.